Hoje eu vou fazer uma árvore de brócolis para a decoração de ceia de Natal. Árvore de brócolis. Primeiro você vai pegar um brócolis inteirinho e ir cortando os raminhos. Todos eles. Desmanchando ele. Então você vai tirar essa parte que está e deixando só as arvorezinhas. Esse aqui é mais bonito. Então. Depois de tirar todos, a gente vai dispor ele num prato. De preferência branca ou branca, por esse lado. Daí eu vou usar para comer também. Assim ele vai ser só mais decoração. Depois de montar o formato, a gente vai usar tomatinho e cerejas para usar como se fossem as bolinhas de Natal. Caso elas não queiram parar, você pode usar o aberto de dente para fixar ela certinho. Não sei se é que estão ficando mais acomodadas. Dá para usar uma carambola de estela também, para colocar na ponta. Eu não achei, daí eu acabei não usando. Mas dá para colocar e ficar bem legal. E essa é a nossa árvore de brócolis. O legal também, dá para fazer ela com aquele suporte de isopor em formato de cone, só enrolar no papel alumínio e botando os petinhos e palitinhos de dente e colocando os brócolis. Também que eles ficam dispostos bem legal. Aí vai precisar como decoração também, fica bem show. Espero que tenham gostado das decorações de hoje. E caso eu querem receber mais receitinhos, é só seguir, se inscrever no canal, dar um like no vídeo, me seguir na página do Instagram, que eu sempre vou estar colocando as novidades para vocês. E quem fizer a praça de Natal, então, manda uma fotinho para mim, marca a hashtag Bruna Harve, me marca na foto, para ver como é que ficou. Espero que tenham gostado. Beijo! Tchau!